E a gente começa o nosso programa da comunidade trazendo informações para você sobre um assunto que eu comecei a conversar contigo ontem, mas a gente não conseguiu terminar. Produtos alimentícios vendidos nas feiras de Manaus com as datas de validade adulteradas. Mas acreditem, olha, ingerir esses alimentos pode significar risco de morte. Muitos consumidores foram lesados e três pessoas acabaram presas nessa ação criminosa. A Polícia Civil investiga um possível esquema de desvio de mercadorias estragadas nas redes de supermercados aqui da capital. Vamos ver a reportagem e daqui a pouco a gente conversa. Produtos sendo comercializados sem nenhuma fiscalização. Quem compra não tem ideia do risco de vida que está colocando a família. E o leite, tá bom? Ele já é o trem de leite. Ele tá comprado apertadinho, olha. O preço atrai. Nossa equipe de reportagem recebeu denúncias de que alimentos estariam sendo vendidos livremente nesta feira com as datas de vencimentos adulteradas. Com uma câmera escondida, observamos a movimentação e o flagrante foi feito pela polícia. Reconheça, se você tá deixando a sua esposa reconhecer, não faça isso não. Assuma a sua dívida, assuma o seu problema. Muitas pessoas aqui já foram prejudicadas com isso aqui. Denúncia não é de agora. Esta vendedora desconversa quando nosso produtor pergunta sobre a validade de uma caixa de creme de leite. Perceba que ela tenta esconder o produto. Seu leite que estava aqui foi vencido, todo seu leite é vencido. Isso aqui tem muitas crianças que morrem por isso, adoecem por isso. A senhora tem que ter consciência disso. Uma família foi presa. Este senhor, que evita a nossa equipe de reportagem, é Luiz Brilhante Mota Filho, de 59 anos. Meu amigo, sai fora, meu irmão. Ele é o dono do material apreendido. Grace Coutinho de Araújo, de 38 anos, e Adenildo Bentes Rodrigues, de 46 anos, também foram presos. Foi identificado lá, as pessoas comercializando. Chegamos na veracidade da denúncia. E foi constatado aí que os produtos estavam vencidos e com a data de fabricação e validade adulterada. O número de produtos vendidos sem nenhum cuidado assusta. Entre eles, biscoito, café, leite, iogurte, creme de leite, leite condensado, sucos, maionese, mistura láctea. Foram dezenas de produtos de várias marcas conhecidas no mercado. Esta caixa de leite com vencimento para 19 de julho de 2018. O 8 foi alterado para o número 9. O produto já venceu há oito meses. As caixas de iogurte tinham um ano fora da validade. Um crime contra a saúde pública. Esta mulher disse que já caiu no golpe. Quando chegou em casa, a surpresa. O produto estava fora da data de validade. Na feira, o supermercado já chegou a comprar. E quando foi chegar em casa, olhou lá a data. Ih, está vencido. Já chegou a acontecer isso? Sim. Quando eu olhei, eu peguei e devolvi, né? Todo o material foi apreendido e levado para a delegacia. Uma Kombi foi utilizada para levar os produtos. O pátio do distrito policial ficou cheio. A Polícia Civil do Amazonas está investigando um possível esquema de desvio de mercadorias vencidas. O esquema seria realizado por empresas que têm a responsabilidade de recolher esses materiais vencidos das prateleiras de grandes supermercados da cidade. As empresas estariam desviando e vendendo essas mercadorias a pequenos comerciantes nos bairros de Manaus. O maior prejudicado com tudo isso é o consumidor. Nos produtos, uma cesta do supermercado Carrefour foi apreendida. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria do supermercado. Em nota, a rede informou que já entrou em contato com os parceiros responsáveis pela coleta de alimento em suas lojas para o descarte de resíduos. O supermercado disse que vai investigar se há alteração no procedimento de descarte. A nota diz ainda que a rede Carrefour está à disposição das autoridades no andamento das investigações. O delegado do consumidor afirma que grandes empresários podem estar por trás desses desvios. Curiosamente, a delegacia do consumidor comemorou, na última semana, 29 anos do Código de Defesa do Consumidor. Mas parece que não existem muitos motivos para comemorar, já que o empresário, recorrentemente, quer tratar o consumidor final com descaso, com desleixo. Então, você, consumidor final, tem que estar atento e saber que existem órgãos para reclamar, formalizar a denúncia. E existe atuação, inclusive, a decretação de prisão de empresários e gerentes que recorrentemente lesam o consumidor final. O delegado Pablo Giovanni explicou que os três presos devem responder por fraude e adulteração e por vender produtos impróprios para o consumo. O crime prevê detenção de dois a cinco anos e sem direito à fiança. Isso é um fato que preocupa, preocupa a polícia, o sistema de segurança como um todo, o sistema de vigilância sanitária, porque esses produtos, eu estava observando, são produtos que boa parte são destinados às crianças, como iogurte, bolachas. Então, é um fato preocupante. Eles estão detidos, estão presos e serão encaminhados hoje para audiência de custódia, onde ficarão à disposição do juízo para saber se serão liberados ou se serão encaminhados para o sistema de detenção provisória. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB acompanha esse caso e disse que vai entrar com uma ação no Ministério Público Estadual. Segundo este especialista, os grandes supermercados, mesmo contratando uma empresa terceirizada para o descarte de produtos vencidos, podem ser responsabilizados, caso seja comprovado o desvio de mercadorias para a venda ilegal. Criminalmente, todos podem ser responsáveis. O pequeno mercadinho, o pequeno açougueiro, por receber esses produtos, com certeza sem nota fiscal, com certeza visivelmente adulterados às suas datas, então todos vão ser responsabilizados, sim. A Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Amazonas vai ofertar uma denúncia juntamente ao DECOM, que é a Delegacia do Consumidor, e ao Ministério Público. A Vigilância Sanitária do município disse que no ano passado foram cerca de mil denúncias desse tipo. Esta endocrinologista alerta para os problemas que as pessoas que compraram esses produtos correm, até risco de morte, um perigo maior para as crianças e idosos, que apresentam maior sensibilidade. O principal risco mesmo de consumir um alimento vencido é as infecções, principalmente a intestinal, que pode se tornar até grave, dependendo da quantidade que tenha de bactéria no alimento vencido, principalmente esses derivados do leite, iogurte, leite. As infecções podem até ter um botulismo também, vindo da toxina botulínica, e também as infecções intestinais podem se tornar bem graves e evoluir até para uma infecção generalizada, porque a defesa da criança e do idoso não tem uma defesa grande, então eles são mais sensíveis, então a chance de evoluir para uma infecção mais grave é bem maior. Por enquanto, fica o alerta ao consumidor, quando for comprar qualquer produto alimentício, sempre verificar a data de validade. Não, tu vai verificar a data de validade e a data de validade está adulterada. E aí, tu vai fazer o quê? Isso é um crime terrível. Isso é inimaginável a gente ver uma ação dessa. A que ponto chega o indivíduo que quer ganhar dinheiro a qualquer custo? Ao custo das vidas das pessoas. Olha só que grave isso que a gente está trazendo para você hoje aqui no programa da comunidade. Iogurte com um ano de vencido. Iogurte com um ano de vencido. Leite também. E não satisfeito de dizer, olha, o prazo de validade está bem apertado, adulterado o prazo de validade. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não saiba. Olha só, a responsabilidade pelo descarte, eu estou falando tanto de resíduo hospitalar, quanto de resíduo de supermercado, de tudo isso, é da empresa. O empreendimento, o supermercado, o hospital, tem que saber exatamente que empresa que ele está usando para poder fazer o descarte, porque a responsabilidade dele não acaba quando ele coloca o objeto estragado, vencido, ou o que quer que ele queira descartar, dentro do carro, do caminhão, do lixo, ou do qualquer coisa não, ou do coletor de lixo não. Só para esclarecer você que está aí do outro lado. A responsabilidade não acaba na hora que você põe o lixo para fora do estabelecimento, porque cabe ao empreendimento entender direitinho para onde que aquele carro coletor do lixo está levando aquilo que está estragado. E olha, em meio a toda essa comida que foi jogada fora aí, que a gente está mostrando para você, tinha uma cesta do supermercado aqui da cidade, que é o supermercado Carrefour. Estou falando porque estava lá na cesta e foi publicado para todo mundo, que a polícia divulgou as imagens. Você está acompanhando as imagens nesse momento aí, de todos os produtos que foram recolhidos com datas de validade vencidas. Olha isso! Olha o tanto de produto! Leite, leite condensado, goiabada. Olha lá a cesta lá dentro. Olha a cesta do supermercado lá dentro. Olha aí a cesta. É a responsabilidade da empresa. Nós mantivemos contato com a empresa Carrefour, com a rede de supermercados Carrefour. E a rede de supermercados se colocou à disposição da polícia, obviamente, para fazer todo o esclarecimento. E também vai investigar junto à empresa que levou todos os alimentos que estavam vencidos para o descarte e repassou para as feiras de Manaus. Para as feiras. Você viu lá que tinha café sendo vendido três por R$10. Três cafés por R$10. E sabe o que é pior? Você está achando que a responsabilidade é só do homem da feira? É a da banquinha que está lá vendendo? Claro que quem está lá na banquinha vendendo tem responsabilidade sim. Mas é peixe grande. São empresários dessa cidade que, infelizmente, colocam em risco a vida das pessoas. Que estão lá com dinheiro, com salário mínimo, fazendo conta para poder comprar comida e quer dar uma comida melhor para os filhos e compra um iogurte vencido. Sem saber que o iogurte está vencido. Sem saber que o iogurte está vencido. Aí a gente faz uma reportagem, obviamente, parabéns aí para Juliano Couto, Valdir Adriano, Valdir Rocha, para os repórteres cinematográficos Larry, Edler e Daniel Barbosa. Daniel Barbosa e Daniel Mello, diretor. Daniel Mello, né? Foi Daniel Barbosa que fez. Todos eles que estavam aí fazendo a captação dessa reportagem, preparando essa reportagem para você, quero dar os parabéns para todos eles e dizer para você que, e aí, olha a data de validade. Mas se você tiver qualquer dúvida, olhou lá a data de validade. Espera aí, esse 9 está estranho. Esse 8 está estranho. Esse número não é assim. Desconfie, desconfie. Não coloque sua família em risco por causa de alguns reais. Não coloque sua família em risco por causa de alguns reais. Agora eu quero chamar a atenção para os carros coletores desses lixos aí, desse material todo, porque é para descarte. Os carros coletores, as duas empresas que fazem a coleta desse material que era para ser descartado. Que responsabilidade eles têm nessa história toda? Se estava dentro do carro coletor de lixo e foi parar. Como é que saiu de dentro do carro coletor de lixo para ir parar nas feiras? Essa é a pergunta que eu quero que a polícia resolva. Aí a polícia vai ter que responder isso, né? Não, espera aí. O empresário pode chegar e dizer, ah, eu não sabia. Sabia sim, porque se você não está comprando de uma distribuidora e cadê a nota fiscal desses produtos? O que é isso? A gente sabe que tem representantes comerciais dessas linhas todas para se vender um leite condensado de determinada marca dentro de um supermercado, vai um representante comercial lá falar com o dono. Olha, eu quero colocar o meu produto na tua prateleira. Eu quero colocar o meu produto aqui dentro do teu supermercado para poder vender aqui o meu produto. Vai um representante comercial. Aí tu compra leite condensado, caixa de leite, iogurte de várias marcas, de uma única pessoa que você está vendo que não é representante comercial, que não tem um cartão de visita para te apresentar, para te mostrar. E aí tu acha que está certo isso? Você acha que a culpa não é minha, a culpa é de quem está oferecendo o produto para mim? A culpa é de quem trouxe para mim a mercadoria. E aí o cara que está comprando por um preço lá embaixo, sabe que o preço do mercado é um, e está comprando por um preço lá embaixo, acha que está fazendo um bom negócio. Não, está matando as pessoas. Você viu a médica dizendo botolismo. Botolismo foi o que matou o nadador Caco Caminha, que todo mundo conhece a rua, porque tem a rua para passar e tem a escola de natação. Ele morreu disso, mata em horas. O botolismo mata em horas. Paralisa os nervos, paralisa tudo, você para de respirar. É uma toxina. E aí eu questiono, os três que foram detidos, os três que foram detidos, já foram liberados. Foram liberados na audiência de custódia, apesar da polícia ter prendido os três em flagrante. Eles estavam em flagrante. Foram liberados na audiência de custódia. Aí eu quero solicitar aqui, da OAB, da comissão da OAB, que é responsável por isso, o Luiz Albert, inclusive amigo meu, contemporâneo meu, de escola, de faculdade, quero pedir que ele, por favor, redobre os cuidados para se chegar à autoria desse crime contra a saúde pública. Nós estamos falando de crime contra a saúde pública. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas pessoas adoecem, essas pessoas podem morrer por causa dessa alimentação. Outra coisa, vocês acham o quê? Que essas três pessoas que foram presas são o X da questão? Não, 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 não são. Eles são só a ponta de um novelo. São três pessoas que foram pegas para pato. Eles não são os grandes responsáveis por esse crime que está sendo cometido aqui, não. Tem muito empresário por trás que tem que ser chamado à responsabilidade e ser entendido. Principalmente os donos dos dois carros, das duas empresas que estão ali coletando esse lixo. As duas empresas que estão coletando esse material que é para descarte. As duas empresas precisam se explicar. Precisam dizer direitinho, vem cá, como é que esse descarte que saiu dos supermercados parou dentro dos carros de vocês e foi para lá na feira da cidade? Me explica isso, me explica isso, como é que esse descarte foi parar lá na feira? De quem que os feirantes compraram? De quem que os feirantes comprou? De quem que os feirantes chegaram lá e compraram esse material? Quem vendeu para eles? E mais, você compra um produto sem nota, muito baixo, preço abaixo do mercado e acha que vai ficar por isso mesmo? Ah, eu não sabia que estava vencido, tanto sabia que estava vencido, que infelizmente uma das feirantes disse Olha, isso aqui está barato porque está com a data de validade muito apertadinha. Sabia que estava vencido? Sabia! Sabia, colocou lá no balcão dela, colocou lá na mesa dela. Oito meses de vencido o leite condensado. O iogurte, um ano de vencido o iogurte e olha quando vê esse iogurte um dia, dois dias, eu até tomo. Agora passou três dias, quatro dias, tomo de dois dias. Ao contrário, contra as determinações da Aline Baixo, que é minha comadre também, a nutricionista, que ela diz. Agora o cara fica lá no laboratório, olha só o que a Aline Baixo, minha nutricionista, disse uma vez, eu falei para ela, na linha, eu tomo com um dia de vencido o iogurte. Aí fica a pessoa no laboratório fazendo pesquisas para determinar até quanto aquilo está próprio o consumo. Aí tu, da tua própria vontade, vai lá e acha que tu pode tomar com um dia de vencido, dois dias de vencido. E aí vem esse pessoal e me vende com oito meses, um ano de vencido. Crianças pequenas, crianças que tomam. Olha isso, olha só isso. Grosseira. A fraude é grosseira. 19 de julho de 2018, apagaram ali a barriguinha do oito para virar um nove. Que é isso, minha gente. Esses três que compraram, é só a ponta de um novelo. Todo esse material de descarte desse tempo todo, não foi só para a banca dessas três pessoas, desses três cidadãos que infelizmente foram levados aí. Tem um telespectador na linha que trabalha em feira e que vai dar aqui mais um. Vai ajudar para a gente aqui a entender, vai nos ajudar a entender direitinho o que está acontecendo e principalmente trazer as informações para a gente. Quem está aí em casa, por favor, liga para a gente também que eu quero conversar com você. Porque se eu estou indignado, imagina você que está aí do outro lado. Alô? Alô? De onde? Qual é a feira que você tem a informação aí? Só para a gente entender, qual é a feira? Bom dia, Máfia. Bom dia. Eu estou acompanhando aí a reportagem que eu estou aqui em casa assistindo. Eu já trabalhei na feira do São José. Sim. Eu já fui feirante. Hoje em dia eu estou aposentado. Certo. E o que acontece lá? Todo domingo tem venda desses produtos vendidos. Todo domingo. Por que todo domingo? Oi? Por que nos domingos que eles fazem isso? Porque é onde tem mais movimento de feira? Isso. Que tem mais a movimentação de público. Porque todo o público algo vai para lá, faz redondeza, vai fazer compras. Aí vem esses produtos baratos. Todo dia o pessoal, pô, está mais em conta do que no supermercado. Bora comprar logo aqui, levar daqui. Aí o pessoal não fica atento, mas data de vencimento. Agora me diz uma coisa, como é que chega até esses feirantes, esses produtos? Quem é que normalmente você já viu aí vendendo para esses feirantes? Assim, quando a gente vai montar de barraca na madrugada, que a gente monta, chega lá na formação de mercadoria, eles já vêm com as mercadorias deles. A gente não sabe quem são as pessoas que fornecem esses produtos para eles. Que eles já trazem já nos carros, nas combis, para fazer a venda desses produtos para o pessoal. Mas também, não é só também na feira de São José. Tem na feira do Mutirão, que eu já vi. Todas as feiras devem acontecer isso, né? Sim, sim. Todas as feiras de Manaus tem isso aí, ó. Até aqui na rua de casa, passa a combi vendendo produtos baratos, vencidos de iogurte, de leite. Eu sei porque eu já fui, fui ver, pedi para parar. Mas eu disse, mostre aí, deixa eu ver, contatar aí alguns, porque eu tenho crianças em casa. Imagina, né? Aí eu fui para me ver, quando eu fui, as datas vencidas e estava realmente adulterada as datas. E isso acontece, tem quanto tempo que você está aposentado? Eu, eu vou fazer agora, Marcia, eu vou fazer oito meses de aposentado. Quanto tempo você trabalhou na feira? Só para a gente ter uma ideia de há quanto tempo que isso acontece? Eu já trabalhei na feira, Marcia, já faz oito anos. Hoje em dia, quem fica na feira são meus filhos, que ficaram na banca para vender para mim. Eu não posso mais vender. Então, são oito anos que você viu isso acontecendo? Sim, sim. A vida inteira, né? Acontece isso. E eu estou achando incrível, só agora está aparecendo isso. Ninguém tem denunciado antes. Obrigada pela participação. Feirante está contrário a esse comportamento, que nunca se comportou dessa forma na feira. Hoje os filhos é que tomam conta da barraca dele. Ele está descansando, que é de direito. E ele está vindo aqui indignado, porque via isso acontecendo todos os dias. E sabe quando foi? Foi ontem. Antes de ontem. Tem um mês que isso está acontecendo. Pelo menos nove anos. No mínimo, nove anos. Nove anos. Aí eu digo para você que está indo ao outro lado. Precisou a equipe da TV em tempo fazer uma denúncia como essa? Cadê a fiscalização? Cadê a fiscalização da vigilância sanitária, que está vendo lá os objetos expostos nessas feiras espalhadas? Leite. Caixa de iogurte. Iogurte estava onde? Estava exposto onde? Estava no balcão? Tem que ficar refrigerado. Tem que ficar na geladeira. Estava no balcão? Estava onde esse leite? Cadê a fiscalização que me deixa acontecer isso? Por pelo menos oito anos. É a informação que eu tenho do feirante que acabou de falar com a gente. E obviamente não é obrigado a se identificar. Nem tem que se identificar. Oito anos no mínimo. Está aí comida, gente. Eu estou falando de comida há meses estragada. Comida com um ano. Com um ano de vencida. Ano. E os feirantes sem responsabilidade. Me desculpem os feirantes. Vocês têm todo o meu respeito. Mas vender comida estragada é trabalhar com a vida do outro. Vender comida estragada é um crime. Vender comida estragada é um crime. E olha, olha só. Nós estamos falando de dois carros. Dois carros coletores. Duas empresas que coletam essa comida. Duas empresas. Elas descartam em algum lugar? Quem é o motorista desses carros? Quem foi o motorista que pegou? Quem foi o funcionário que pegou esses alimentos estragados lá do supermercado? Quem foram os funcionários? Cadê? Cadê eles? Para poder depor lá na delegacia? Os três que foram detidos disse que não disseram a origem desse material. Não quis dizer de onde que estava comprando. Né? Foram liberados. Sabe que é a empresa que está envolvida nisso aqui. Isso aqui é coisa grande. Não é só o motorista, não. Não é só o ajudante lá do carro coletor de lixo, não. Eu estou falando de gente que pode morrer de botulismo. Eu estou falando de gente, de idoso, que pode ter uma diarreia. E todo mundo sabe que idoso morre de quê? Diarreia, né? Idoso morre logo de diarreia. Pode ter uma diarreia, uma gastroenterite, e bater as botas por causa de uma comida estragada. Tem mais um telespectador na linha do programa da comunidade? Alô? Alô? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Eu estou vendo aqui a reportagem, né? E passou o homem que me quis dar entrevista com o repórter. Como eu faço dia em dia, eu comprei uma quantidade de leite condensado e eu verifiquei a data, estava alterada. Eu reclamei, ele falou que era assim mesmo, disse não, porque eu sou uma consumidora antiga. Aí ficou com raiva e devolveu meus dinheiros. Ele devolveu, ele me vendeu oito caixinhas por vinte reais. Ele te devolveu o que estava estragado e te vendeu um outro por vinte reais, foi isso? Não. Quando eu reclamei, ele me devolveu o dinheiro, porque eu comprei oito caixinhas por vinte reais. Eu achei muito barato o porto de supermercado. Só que a data estava alterada. E na mesma hora eu reclamei, eu disse que ia chamar alguém competente. Ele ficou chateado, ele ainda me mandou ir pra bem longe. Ele disse que eu não podia ir porque eu queria o dinheiro, então eu ia denunciar ele. Ele devolveu o dinheiro. Olha só, sabe por que que se chateia? Porque tá errado. Porque quando a pessoa tá com razão, ela não fica com raiva. Tá chateado porque viu que foi descoberta a fraude que ele tava vendendo, porque ele tava vendendo uma fraude. Ainda bem que a senhora percebeu, percebeu que a data da validade tava adulterada e devolveu a caixa de leite condensado e pegou seu dinheiro. Ainda bem que a senhora percebeu. E a senhora compra sempre? Qual foi a feira? Qual foi essa feira que a senhora tá me dizendo? O São José, o São José, o horário que ele vende mais barato é da meio-dia até as duas, porque tá em liquidação e já querem se livrar dos produtos. E não é só esses produtos, é salsicha, é calabresa, tudo com a data adulterada. Imagina que grave isso. Imagina calabresa e salsicha com a data adulterada. Imagina só que grave. Obrigada, telespectadora, por falar com a gente. Mais uma denúncia da feira do São José. Mais uma denúncia da feira do São José, gente. Atenção, vigilância sanitária. É impossível a gente receber essa denúncia. A coisa tá acontecendo embaixo do nariz de vocês, ninguém deixa. Atenção, polícia. Eu sei que a polícia tem crimes horrendos pra investigar. Homicídios, estupros, latrocínios. Eu sei. Mas uma pessoa morrer por causa do alimento contaminado é igualmente grave. É igualmente um homicídio, gente. A pessoa vende o iogurte com um ano de vencido. Imagina a mãe tá lá comprando iogurte, achando, meu filho, olha, trouxe iogurte pra você comer hoje. Porque eu sei que o dinheiro não dá pra gente ter iogurte todos os dias em casa. Pode comer. E o iogurte com um ano de vencido. Um absurdo. Um absurdo. 11 horas e 29 minutos. Tem mais uma denúncia na tela do nosso programa da comunidade. Outra telespectadora, que também é consumidora lá da feira do São José. Alô. Oi, alô. Oi, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo. A senhora também compra lá na feira do São José? Sim, compro. O que foi que a senhora comprou lá que tava com a... Eu comprei a manteiga. Aquela manteiga amarela da Italaque. E me conte, como é que a senhora descobriu que tava lá vencido? Eles raspam, eles tiram o rótulo da validade, eles cortam com estilete e colocam um outro. Um outro rótulo novinho. Tanto que se a gente ver, a gente vai ver que tá adulterado. Eles colocam um outro. E a senhora percebeu isso? Percebi. E quando nós abrimos e consumimos, até o sabor tava diferente e a cor tava diferente. Aí eu joguei fora. Nossa senhora. E até pelo preço também, que tava muito barato. Exato. O preço é que é o termômetro. Obrigada, telespectadora, que liga pra gente pra colaborar aqui com o nosso programa da comunidade. Gente, o preço é o termômetro. O preço é o termômetro. Se o preço está muito baixo é porque tem alguma coisa errada, não se enganem. E olha, é a população que tá ligando, reclamando. Tem mais um telespectador? Tem mais um telespectador na linha do programa? Alô? Alô? Bom dia, Márcia. Bom dia. O senhor compra em que feira? Eu frequento a feira do Novo Esperança, Márcia. Eu quero te dizer, Márcia, que toda feira, todas as feiras, feira livre, feira municipal, tem uma fiscalização, tem um fiscal de área e tem um gestor. Então, tem que investigar o motorista do caminhão, os ajudantes, inclusive os fiscais da área. Exato. Porque toda feira tem um fiscal, tem um gestor. Exato. Tem que fiscalizar se os fiscais da área não estão participando desse conforto para que eles possam vender para o doutor do caráter. Exato. Falou tudo o telespectador agora ligando para a gente, que compra da feira do Novo Esperança. Falou tudo, eu que agradeço por ter ligado, muito obrigada, falou tudo, obrigada pela audiência do Novo Esperança, obrigada pela audiência lá no São José, obrigada pela audiência na cidade, falou tudo. Sabe por quê? Porque é uma cadeia de irregularidade. A irregularidade começa nos carros coletores de lixo, que a gente trouxe na reportagem, que você viu muito bem. A irregularidade está no supermercado, porque o supermercado tem que analisar direitinho onde é que está sendo levada aquela alimentação. Aí passa a irregularidade. O fiscal está lá transitando, não está vendo que tem alguma coisa errada. Cadê teu produto? Deixa eu ver aí. Está impróprio para o consumo. Não está vendo que está errado. E, gente, a polícia não pode refrescar. A polícia que todos os dias é aplaudida aqui no programa da comunidade, aqui no nosso Agora, que o Agora é Nosso. Todos os dias eu peço palmas para a polícia militar, para a polícia civil que trabalha fortemente para poder coibir esse tipo de crime. E nesse momento a gente não pode deixar passar isso. É imprecedível que seja chamada a responsabilidade dos proprietários das empresas que fazem a coleta desse lixo. É imprecedível essa alimentação estragada. É imprecedível que sejam chamadas a responsabilidade da empresa que descarta a comida, a empresa que eu estou falando, o supermercado, que foi onde foi encontrada a cesta. É imprecedível que sejam chamados os motoristas dos carros que fizeram a coleta e que seja chamada ali o... quem era envolvido ali pela coleta desses carros. Então, pela coleta desses alimentos e que vai para esses carros. Porque se recolhe o alimento de lá do supermercado, como é que saiu? Pulou de dentro do carro o coletou de lixo? Não, eu não quero ir para o lixo não, eu quero ir ali para a feira. A caixinha do leite condensado ficou animada. E aí falou, eu não quero ir para o lixo não, eu quero ir lá para a feira. E pulou na barraca do feirante? Não, não. A gente não pode aceitar isso. A gente viu o feirante dizendo que são oito anos. No mínimo, oito anos. Oito anos. Olha, são 11 horas e 33 minutos. Eu quero ouvir o que você está dizendo aí do outro lado. Eu quero ouvir o que você está achando dessa reportagem. Eu quero ouvir o que você está achando desse crime cometido por essas empresas. Porque os feirantes cometeram sim um crime. É um crime, gente. É previsto no Código Penal. Não pode vender alimentação estragada e vencida. Mas tem, mas tem empresas envolvidas nisso. 11 horas e 33 minutos. Vamos agora com o Emerson Santos no Minuto Aperta. Prepare o seu coração. Sabe onde eu estou? Aqui no Via Norte, na Tropical Multiloja. É a minha loja, é a tua loja. Esqueça tudo que você já ouviu por aí. Porque aqui o menor preço, facilidade, quantidade. E você encontra as promoções. Por exemplo, os quadros aqui, olha esses quadros lindos que você vai encontrar aqui de R$ 38,90. Para você colocar na sua sala, para você presentear também de R$ 38,90. Agora, isso aqui é a sensação, viu? Que está barato demais. E eu sei que você precisa e você quer. São esse esfregão aqui. Olha só que prático, que modernidade. Aí você vem no piso, né? Limpando o seu piso. Aí mostra aqui. Rugido do leão. Mostra, leão. Olha só. Olha só como é que faz aqui, ó. Olha aí, ó. É, meu amigo. Praticidade. Você encontra aqui na Tropical Multiloja de R$ 89,90. Aí tem um outro detalhe também. Aí você... Ah, eu vou levar ele para um outro canto. Aí você vai assim, ó. Olha aí a praticidade. Olha a comodidade que você tem para limpar a sua casa. É isso. Acabou essa desculpa de não limpar a tua casa, viu? Acabou a desculpa. Não paga de doida. Tem que comprar esse aqui, ó. De R$ 89,90. Tem essa cor e essa outra cor verde aqui também. Outras cores para você aproveitar e economizar. Agora, Páscoa. Quem não gosta de Páscoa, bom sujeito não é, viu? Porque é um mês doce. Mês das delícias. E novidades você encontra aqui em embalagem. Tem coelhinho da Páscoa. Tem chocolate. Olha a quantidade, a variedade para você. Que vai fazer muitas trufas. Muito chocolate. E tem aqui, olha só, gente. As formas aí de R$ 1,00 você encontra aqui na super promoção, na novidade. Até mesmo para você ganhar um dinheirinho. Por que não, hein? R$ 1,00 as formas. Ó, tem outros modelos de formas aqui também para você aproveitar e ganhar um dinheirinho nesta Páscoa. As embalagens também para você embalar o seu ovo de Páscoa também. Todos os chocolates, você vai encontrar aqui as embalagens para o seu chocolate em um só lugar. Agora, olha isso. Que lindo, gente. Essas embalagens aqui. Olha que coisa fofa, linda. Tem os coelhinhos também. Vou fazer o seguinte. Daqui a pouco eu volto para falar de mais novidade, de mais Páscoa aqui no programa da comunidade. Diretamente aqui da Tropical Multiloja. Volto contigo, Márcia. Obrigada, Emerson Santos. São 11 horas e 36 minutos. A gente volta a falar sobre esse crime cometido nas feiras de Manaus, onde os feirantes estão comprando alimentos estragados, vencidos, e adulteram as datas de validade para poder vender por um preço muito abaixo do mercado. Eu queria muito mudar o assunto, mas tem muita gente ligando para participar do programa. Indignado, igualmente indignado. Eu estava aqui vendo o Emerson falando e estava aqui o cinegrafo todos loucos de raiva. O Chicão, que está aqui nessa câmera onde eu estou falando, está dizendo quantas pessoas já não devem ter morrido, gente, nesses oito anos, porque é o mínimo, a informação que eu tenho do feirante, nesses oito anos de alimentos estragados sendo vendidos nas feiras da cidade. 11h37, vamos falar com o telespectador. Vem lá da colônia Antônio Aleixo. Alô. Alô. Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo. O que você quer falar sobre esse caso? Tudo bem. Pode falar. Essas vendas de alimentos vencidos acontecem há muitos anos, Márcia. Inclusive aqui na colônia Antônio Aleixo, acontece muito. A gente chega, vai comprar uma carne, vai comprar um produto que às vezes vem com um objetinho que é grátis, eles retiram o que é grátis para vender. Então vem aqueles kits com um negocinho grátis, que eles fazem, retiram para vender. Já houve uma visita da Anvisa aqui, mas como eles têm um conhecido famoso aqui dentro, então ele avisa quando as pessoas vêm. Então você tem que ser muito bem vigiado. São avisados quando os fiscais vão para lá, né? A gente está tentando de vir passar aqui na rua. É venda de iogurte aqui na rua, venda de iogurte vencido. Eu não compro. Mas tem crianças que compram depois, está tudo lá no FTA com infecção. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então está na hora de acabar com esse negócio. A gente querendo ganhar dinheiro em cima de pobres coitados. Porque às vezes só tem aquele dinheirinho e não tem como comprar uma coisa que tenha validade normal. Aí vê aquilo, a promoção, vai lá e compra. Porque ele precisa daquilo. Ele é enganado, na verdade. Está certo. E aí está na hora de acabar com esse negócio toda. E Colônia Antônio Aleixo não fica longe, não. Aqui é muito distante. Aqui todo mundo faz o que quer. Está certo. Não é assim, não. Não é todo mundo que faz o que quer, não. 11 horas e 39 minutos. A telespectadora está indignada com essa notícia que a gente está trazendo agora. Indignada. E nós também estamos aqui igualmente indignados. Mas não é assim que a banda toca, não. Porque a polícia vai chegar à autoria desse crime que está sendo cometido. Nós estamos falando de duas empresas coletoras de lixo que estão cometendo crimes na cidade. Se você estiver aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, você está vendo que não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é o telespectador. Duas empresas que vão lá, coletam o lixo, coletam o lixo dos supermercados. E aí faz o que com o lixo? Levou para o aterro? Levou para o local, para o destino em que foi determinado pela empresa que está liberando aquele lixo? Foi levado para o destino? E aí? Como assim? Cadê a responsabilidade dessas empresas? Como é que o lixo que eles estão coletando, o descarte que eles estão fazendo, como é que esse descarte está parando nas barracas dos feirantes, espalhados pela cidade inteira? Nós recebemos ligação lá do Nova Esperança, do São José e agora da colônia Antônio Aleixo. Que é isso? Olha só a gravidade dessa situação. Olha a gravidade disso tudo. Nós estamos falando de pessoas que estão comendo alimentos estragados. Meu amor de Deus! Pessoas que estão comendo alimentos impróprios para o consumo. E cadê a fiscalização? Cadê a fiscalização dessas feiras? Para proibir isso? Para chamar a polícia na hora que está sendo vendido? O feirante ainda fica chateado. O feirante fica chateado. Ele está vendendo produto estragado e fica chateado com o repórter? Faça-me o favor. Quem tem que se chatear é quem está comprando esse produto estragado? Quem tem que se chatear é o consumidor? Quem tem que se chatear é o pai de família que quer dar um pouquinho de conforto para o filho e compra um iogurte vencido achando que está fazendo um bom negócio? Não! Não! São 11 horas e 41 minutos. Tem muita gente mandando. Cadê o mensagem do WhatsApp? Tem como me mandar? Quero colocar. Vamos lá. Colocar. A denúncia é do telespectador. A denúncia não é minha, não. Eu não estou denunciando porque eu não estou lá na feira. Vendo? 11 horas e 41 minutos. Põe aqui, ó. Essa situação dos produtos vencidos não é de hoje. Eu trabalho há 18 anos na feira do São José 2. Sempre teve produto vencido lá e os fiscais recebem propinas dessas pessoas. Olha aqui a denúncia sendo feita. Olha aqui a denúncia grave. Denúncia grave vindo do telespectador que acompanha esse dia a dia. Esse dia a dia das feiras. É denúncia do telespectador. Olha só aqui. Olha só que grave isso aqui. Aí o fiscal vai lá para poder resolver a situação e proibir a venda de materiais estragados. E faz o quê? O fiscal fecha os olhos? O fiscal ignora isso? Está errado. Nós estamos falando de comida. Quem é pai de família, quem é mãe de família está sabendo do que eu estou falando? Compre às vezes para o avô que está em casa, para a avó, que já está com o sistema imunológico fragilizado. Está com o organismo cansado. E a gente está vendo tudo isso aqui acontecendo. E olha, eu vou dizer para você. Não foi só da Feira de São José. A gente recebeu denúncia da Feira de São José. Nós recebemos denúncia da Feira do Nova Esperança. Recebemos denúncia lá da Colônia Antônio Aleixo. Da Feira do Mutirão. Da Feira do Centro. Centro da cidade. Feira do Coroado. Todas as feiras estão contaminadas com esses produtos estragados. Todos. Eu pergunto a fiscalização. A Anvisa, né? Que é a Anvisa que fiscaliza isso. Não é isso? A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vão fazer o quê? Diga-me. O que vai ser feito? O que vai ser feito? O que vai ser feito? Visa Manaus, que é a seccional da capital. Vai fazer o quê com relação a isso? Vai fechar os olhos? Cadê esses fiscais que estão nessas empresas aí? Que estão nessas feiras? Cadê esses fiscais? O que está acontecendo que eles não viram isso aí? Todo esse elemento estragado? Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Ministério Público, Polícia Civil, todo mundo tem que ser acionado. A Associação de Defesa do Consumidor, todo mundo tem que ser acionado. Isso não pode ficar desse jeito. Não pode ficar desse jeito. E olha, e olha, vou trazer outro pra você aqui. Tem que se descobrir a fonte. Tem que ir no empresário. No cabra safado que está ali bonitão com dinheiro no bolso, ganhando dinheiro folgado às costas da doença dos outros. Eu não estou falando do homem que está com a barraca. Tem a responsabilidade? Tem a responsabilidade dele? Tem. O feirante que está com a barraca lá colocada na feira, vendendo os produtos vencidos? Tem a responsabilidade? Tem. Mas o problema não está no feirante. Tem que buscar a origem. Quem são as pessoas grandes que estão por trás disso tudo? Quem são as pessoas que estão por trás disso tudo? Porque pra poder chegar esse monte de material e de comida estragada nas feiras de Manaus inteira, alguém está distribuindo. E não é o feirante que vai buscar lá no supermercado, não. 11 horas e 44 minutos, Emerson Santos com Minuto Oferta. Daqui a pouco a gente volta com o Emerson Santos, a gente perdeu o sinal rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta com ele lá do Tropical Multilojas. Às 11h44, uma mulher morreu depois de bater em um micro-ônibus em Itacoatiara. Segundo as informações, a condutora do veículo se chamava Rose e era supervisora da creche. Olha só, gente. Olha só que grave. Era supervisora da creche Nossa Senhora da Conceição. Ela chegou a ser atendida ainda, mas infelizmente ela não resistiu e morreu. Você está vendo ali, ó? Ela vinha na moto. Moto é muito comum no interior do estado, principalmente ali em Itacoatiara. Olha só isso. Ela não viu o micro-ônibus passando, não é possível, gente. Que situação. Olha, o micro-ônibus já estava quase cruzando, fazendo o cruzamento quando ela veio de lá da outra rua. Ele já tinha entrado no cruzamento, já estava concluindo o cruzamento e infelizmente, não sei se ela estava desatenta, acabou acertando em cheio à frente do micro-ônibus e infelizmente morreu. Infelizmente morreu. Olha, a gente também vai trazer para você que na tarde de ontem o ônibus da linha 600 da empresa de transportes global perdeu o freio e por pouco não invadiu um ponto comercial lá na Duque de Caxias, na Praça 14, zona sul de Manaus. Você acompanha o momento em que os populares chegaram ali para poder entender o que estava acontecendo com o micro-ônibus. Quase entrou no estabelecimento comercial ali na Duque de Caxias. Foi na hora da chuva. Não sei se os pneus estavam carecas, eu não sei o que foi que aconteceu ali, se ele perdeu realmente o controle porque derrapou. Não sei direito o que foi que aconteceu ali, mas a empresa do ônibus deve esclarecer melhor essa situação. Mas a gente vê que quase entrou dentro do estabelecimento, porta dentro do estabelecimento comercial e podia ter acontecido pior, podia ter ferido quem estava dentro do estabelecimento comercial. A gente vê as imagens aí do pessoal que estava lá gravando, que pegou o celular na hora e estava lá gravando a atuação. E mais uma vez a gente vê a situação precária dos nossos ônibus, viu minha gente? É o que eu digo para você. Ônibus, a crise do ônibus não está só no prejuízo do direito trabalhista, não. Está na máquina, está na manutenção, está em uma série de outros pontos que a gente precisa deixar isso aí muito bem alertado com relação aos empresários. 11 horas e 46 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai trazer a informação para você. O que é, diretor? Ah, e olha só, olha o que eu vou trazer para você. A lei do ônibus, da Global, que perdeu o freio e colocou em risco a vida de todo mundo, tanto que estava dentro do carro, quanto que estava do lado de fora, a população agora tem que se preocupar com as goteiras dentro dos coletivos. Eu acabei de falar disso aqui. Não falei que o problema dos coletivos não é só no direito trabalhista, nas verbas trabalhistas? Tem sombrinha aberta dentro do ônibus por causa da condição precária desses carros. Quer dizer, a pessoa tem que pegar o ônibus, o ônibus corre o risco de ficar no prego, corre o risco de atropelar uma pessoa na rua e o indivíduo ainda tem que andar de sobrinha dentro do ônibus. Olha só isso. Olha isso. 11 horas e 47 minutos. Bora resolver esse problema do nosso transporte coletivo. Nosso transporte coletivo está um fiasco. Emerson Santos em minuto oferta. Caiu. Caiu de novo o Emerson Santos. O Emerson, como é o Emerson cair, né? O bom do Emerson é que o Emerson cai da própria altura e não cai de muito alto, né? Já Emerson Santos em minuto oferta. Olha, Márcio, eu continuo aqui no Via Norte, na Tropical Multiloja, nessa loja completa onde você encontra de tudo para a sua casa de decoração, encontra utilidades, artigos para a sua cozinha, para o banheiro, para todo canto da sua casa. Você encontra aqui com pressinho bem especial. Eu fui dar uma espiadinha ali em cima, ali, ó, que tem a semana de flores, gente. Muitas flores com a promoção, assim, com preço inacreditável. Agora é o seguinte, Páscoa está aí mesmo, né? Então, essa Páscoa é diferente. Uma Páscoa para você reunir a família e vocês mesmos fabricarem, vocês mesmo produzirem ovos de Páscoa. Olha só que bacana. Sabe aquele momento em família? Pois é, você tem que dar uma passadinha aqui, porque aqui você encontra todo o material para você confeccionar o ovo de Páscoa. São fitas aqui com variados preços. As caixas também. Olha as caixas aqui, ó. Olha só que bacana essa novidade que nós temos aqui na Tropical Multiloja. Olha essa aqui para o ovo de colher, gente. Olha só essa variedade aqui, essa novidade de R$ 5,90 e outras cores, outros modelos para você também. E temos também o chocolate para cobertura também, que você vai encontrar o meio amargo, o chocolate branco. Ou seja, aquele momento especial em família para você aproveitar e produzir um ovo de Páscoa, aqui você encontra todo o material que você precisa em um só lugar. As fitas, gente. Eu gosto de fitas. E também as formas que você encontra aqui, as embalagens também para você presentear nessa Páscoa muito especial. Então, a Tropical Multiloja é isso. Ela pensa em tudo. Pensa em você. Pensa também em você reunir a família e produzir em vocês mesmos, sabe? Aquele domingo, aquele sábado, juntos para fabricar os ovos de Páscoa. Olha só a quantidade e variedade em produtos que você encontra aqui. Páscoa feliz. Páscoa inesquecível é Tropical Multiloja. E quando fala em Páscoa, já fica com vontade de comer ovo de Páscoa. É o mês mais doce do ano. Márcia, você gosta de ovo de Páscoa? Agora, Márcia, olha só essas dicas aqui para você montar a sua mesa de Páscoa. Volto contigo, Márcia. Daqui a pouco eu volto. Tu tá perguntando se macaco gosta de banana, né? Foi essa a tua pergunta, né? Quer saber se eu gosto de chocolate? Para mim, é a melhor época do ano. São duas épocas do ano que eu sou apaixonada. É Natal e Páscoa. E Páscoa é excepcional. Especialmente por causa do café da Páscoa de Dona Patrícia Teixeira, que ela vai ter que fazer, que ela nem ia fazer mais esse ano, porque ela fez um antecipado, mas ela vai ter que fazer só por causa de mim. Tá dado o recado, hein? Tá dado o recado. Olha, a gente recebeu um vídeo no nosso WhatsApp de duas alunas da escola estadual Vasco Vasques, que fica lá no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Você acompanha na imagem que as duas alunas estão querendo se matar ali, né? Estão brigando. Tem um aluno que ainda chega a tentar separar. Um colega delas chega a separar, tenta separar, mas elas não se separam e continuam se agredindo. Sabe o que é pior? Os outros colegas estão lá, ó. Bate! Bate mesmo! Vai lá, agride! Acaba com tudo! Olha isso, gente! Olha só que violência! Que agressividade! Sabe o que me causa mais pesar nisso tudo? Todo mundo gosta, né? O pessoal gosta da bacharia. Olha só isso! Em nota, a Seduc informou pra gente que o vídeo é do ano passado e que a situação aconteceu fora das dependências da escola. E disse que uma das moças que aparece no vídeo não voltou mais pra escola depois da briga. Mesmo a direção tentando contato com os responsáveis dela e ela ficou desistente. Ela acabou desistindo de estudar. Aconteceu no ano passado, mas aconteceu. A gente não pode deixar de mencionar aqui a situação precária em que as pessoas influenciam a violência, né? Ficam ali, ó, atiçando a violência. Infelizmente, são pessoas jovens, tem um futuro inteiro pela frente. A gente espera que um dia a humanidade mude, né? Cadê a sirene, Ricardo? Três homens fortemente armados invadiram uma escola de cursos profissionalizantes no São José, na Zona Leste de Manaus. Cerca de 80 alunos estavam no local na hora do assalto. Quem conta a história é Meisha Piama. Era por volta de 7h30 da manhã desta terça-feira quando três homens fortemente armados chegaram aqui em frente a essa escola de cursos profissionalizantes aqui na Avenida Altaz Merino, bairro São José, Zona Leste de Manaus. Eles subiram a escada e renderam todas as vítimas que estavam lá em cima. Aproximadamente 80 alunos estavam dentro das salas de aula quando foram surpreendidos por esses três homens. O valor que foi levado aqui da escola não foi divulgado à imprensa, mas segundo um professor de 46 anos que trabalha aqui no local, disse que essa não é a primeira vez que a escola sofre esse tipo de assalto. As câmeras de segurança aqui do local registraram toda a ação e devem ajudar a polícia nas investigações. Depois de cometerem o assalto, os três homens que estavam fortemente armados fugiram em um gol branco que estava estacionado aqui na rua Antônio Matias, também no São José, Zona Leste de Manaus. Agora a polícia tenta localizar esses três criminosos. E vai ser questão de tempo para a polícia poder chegar neles. Faz muito tempo que quem entra em estabelecimento monitorado por câmera de segurança não fica impune. Tem muito tempo, tá? 11 horas e 53 minutos, a polícia apreendeu três armas com um homem em uma comunidade na zona norte de Manaus. O suspeito já tinha passagem por tráfico de drogas. Na delegacia, ele confessou alugar os armamentos para assaltantes cometerem crimes na cidade. Quem conta a história é Valdir Adriano. Era por volta das 4 horas da madrugada, quando policiais militares da ROCAM faziam patrulhamento ali na zona norte de Manaus e receberam uma denúncia anônima de que um suspeito estaria comercializando entorpecentes e também em posse de uma arma de fogo lá no Beco Jardim do Éden, na rua 60, que fica dentro da comunidade do Fazendinha, na zona norte de Manaus. Ao chegar lá na comunidade, os policiais se depararam com o suspeito e com ele encontraram um revólver calibre .32 e também várias porções de drogas. Só que os policiais não ficaram satisfeitos com o que encontraram e resolveram questionar o suspeito. E é com o tenente F. Almeida que nós vamos conversar agora para saber o que ele revelou depois que vocês questionaram sobre a origem do armamento e também da droga, né, tenente? Então, Waldir, mais uma vez, aí, graças ao apoio da população que ligou para o nosso número, para o WhatsApp Denúncia da ROCAM, que é o 9280 7574, a gente conseguiu, aí, através de denúncia anônima, deslocamos uma equipe até o Beco Jardim do Éden, no bairro Fazendinha, onde o denunciante nos informou que um indivíduo estaria armado e vendendo drogas no local. Então, nossa equipe foi ao local, conseguimos realizar a abordagem no suspeito, mesmo ele tentando se evadir, né, da abordagem. Mas nossa equipe logrou êxito, realizamos a abordagem no indivíduo e com ele, realmente, foi constatada ali a veracidade da denúncia. Ele estava portando um revólver, calibre 32, e também estava com uma porção de, supostamente, maconha do tipo Skank, né, e uma balança de precisão. No momento ali, ele nos confessou que estava vendendo aquela droga ali no solto, como eles chamam, né, O usuário de droga vai no local, ele pesa na hora ali a quantidade que o usuário quer e ele vende ali a substância torpecente. Então, diante dos fatos aí, nós questionamos a origem do armamento, ele confessou para a equipe que utilizava ali para a segurança dele mesmo, né, questionamos se ele tinha mais drogas na residência, ele falou que não tinha, mas mesmo assim a nossa equipe foi no local. E, para nossa surpresa, após busca na residência desse suspeito, encontramos mais duas armas de fogo, né, uma pistola do tipo Beretta, calibre 20, e, para nossa surpresa, também um rifle, que, inclusive, tinha até uma luneta, né. Então, inclusive, questionamos ali a razão de ele ter todo esse armamento aí, em determinado momento ele até confessou para a equipe também que ele alugava essas armas para outros indivíduos cometerem assaltos na cidade. Então, para você ver aí como o crime está se organizando. Ele não estava se satisfazendo somente em vender droga e utilizar o armamento para a segurança dele ali da boca, né. Ele também se utilizava de armas de fogo para alugar, para cometer assaltos aí na cidade de Manaus. Então, diante dos fatos aí, foi dado bordo de prisão a ele, foi apresentado o sexto dia, para a gente estar à disposição da justiça agora. Pois é, o fato é que o Ezequiel, a anunciação de Souza de 29 anos, já era reincidente no crime de tráfico de drogas e agora também vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que as armas que ele estava não tinha nenhuma numeração e as que tinha, estava suprimida. Por conta disso, também cabe esse flagrante a esse suspeito que, se Deus quiser, vai continuar atrás das grades nos próximos meses. Eu volto com você ao estúdio. Porque a pessoa que tem inteligência para o mal, ela acha caminhos de ganhar dinheiro. Quem tem inteligência para o bem, acha caminhos de ganhar dinheiro no bem. Esse daí ganhava dinheiro no mal, né. Tem cabeça para ganhar dinheiro, só que infelizmente é burro, usa para o mal. 11 horas e 57, tem mais Emerson Santos em outro Minuto Oferta para você. A dica do Minuto Oferta hoje é aqui da Joaquim Nabuco. Olha só onde eu estou aqui na TV Lanáutica. Olha o tamanho dessa loja, a variedade, a quantidade em produtos para você que tem o seu barco, para você que tem aí, que precisa desses produtos e também desses motores, nós temos aqui para você, né. E, Soleil, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então, a gente está com a nossa linha completa de motores de polpa, motores Rabeta, dos 5,5 até o 14, motores de polpa do 15 HP até o 300 HP e hoje a gente está com uma promoção. Pronto, eu gosto de promoção e você também, né, no nosso Minuto Oferta de hoje. Olha essa promoção, viu? Então, a gente está com o nosso 14 HP, que ele corre mais que o 15 HP de polpa. Ele está por 2,740, venha conferir. E olha, e se chegar aqui, fala assim, eu vi no Minuto Oferta, assisti no programa da comunidade, ainda tem um descontinho, não tem não, Alê? Com certeza, tem que vir aqui na loja. E vamos falar do consórcio, né, que nós temos essa facilidade também para os nossos telespectadores. Então, o 15 HP está a partir de 165 reais por mês. Venha conferir também. Isso, e é com ela, viu? Dá uma passadinha aqui na Avenida Joaquim Nabuco, aqui na TV Lanáutica. Olha a quantidade, a variedade. Ah, nós temos aqui também, gente, esse motor rabetinho aqui, ó. Ó, 6 HP, 590 reais. Isso mesmo, ou em até 12 vezes sem entrada. Isso mesmo que você ouviu, 590 reais à vista, para você vir para cá, aproveitar, economizar, fazer bons negócios, viu? Agora tem mais. Nós temos aqui um setor exclusivo de peças, porque nós também temos peça de reposição. Deixa eu dar uma corrida aqui, chegar aqui no Laborda. Laborda, muito bom dia, tudo bem? Tudo bom. Vamos falar de peças? Vamos. Peças originais e amarras, tá, amigo? Aqui nós temos aqui um tubo combustível, né, por apenas 400 reais. Esse aqui é um filtro de óleo, que vai do 20 HP até o 150 HP. Nós temos aqui também, né? Isso, temos aqui na promoção também. Nós temos aqui uma hélice original também da Yamaha, tudo original, legítimo. Temos aqui um rotor, o pessoal chama de aranha, também, na promoção. Olha só, a aranha está aqui também, né? Nós temos aqui essa peça. Aqui nós temos aqui uma correia dentada, pessoal, tá? Isso aqui é do motor 60 HP. Tudo na promoção, tudo peça original do Japão. Maravilha! E também, é claro, nós temos também os óleos também que estão na promoção. Isso, tudo na promoção. Nós temos os óleos que é... Como é que diz? É o certo para você usar no seu motor para você não ter problema, né? Então, você usando o nosso óleo Yamaloo, também, que é original do Japão, você não vai ter problema com o seu motor. Vai ter a durabilidade muito mais. Então, pronto! Seu Laborda, muito obrigado, viu? De nada. Então, estão te aguardando, viu? Olha os meninos aí, estão te aguardando, te esperando hoje para você fazer bons negócios. Deixa eu entrar aqui na loja aqui, mostrar aqui o pessoal que trabalha todos os dias aqui para te atender super bem. Está ali nossa amiga também. Nosso amigo está aqui também com uma cliente aqui. Tudo bem com o senhor? Boas vendas, viu? Bons negócios, tá bom? Deixa eu chegar aqui, gente, mostrar o pessoal aqui de peças, o setor de peças que você encontra aqui na TV La Náutica. Isso, aqui na Avenida Joaquim Nabuco. Está aí o pessoal, todo mundo te aguardando, te esperando para você tomar aquele cafezinho, aquela água e vir conferir todas as nossas novidades, promoções que você só encontra aqui na TV La Náutica. Está aqui o telefone, está aí o endereço. E aí? Agora é com você. Dá uma passadinha aqui e vem conferir tudo isso que nós estamos anunciando para você. Volto contigo no estúdio, Márcia. Obrigada, Emerson Santos. Olha aqui, está vendo aqui a nossa urna, a urna aqui do nosso jornal. Você que está na espectador do programa agora e não abre mão da leitura do nosso jornal de todos os dias. O jornal agora pode ganhar R$ 100. Você que comprou o jornal, preencheu o cupom e colocou em uma das urnas espalhadas pela cidade. Tem R$ 100 hoje, viu? R$ 12,1. Mas não tem só isso não, porque o Ítalo lá do Nova Floresta ganhou e vai levar para casa o nosso kit da Importadora 3 Elefantes. Tudo bom, Ítalo? Tudo sim. Quem que vai ganhar esse kit? A minha mãe, né? Como é o nome da tua mãe? Andréia Montregacil. Andréia, você ganhou o kit da Importadora 3 Elefantes. Me desculpa, eu não me recordo. Foi você que ligou ou foi o Andréia que ligou? Foi eu que liguei. Mas passou para ela? Não, você passou para ela? Ela que falou 3 Elefantes, Importadora 3 Elefantes? Não, foi eu que falei para o meu negócio. Você falou e ela estava em casa. Eu me lembro que tinha uma gritaria, né? Tinha uma gritaria lá. Quem está em casa te assistindo agora? A minha mãe e minhas irmãs. Um beijo para a mãe dela, para a Andréia. Como é o nome das irmãs? Andresa e Arlene. Andresa e Arlane. O nome das irmãs. Arlene. Arlene. Andresa e Arlene, que são as irmãs aqui do Ítalo. Um grande beijo para todo mundo que está em casa. Tá aqui o kit. Você faz o nosso bicho antes de ir? Pode. Eu quero convidar o pessoal da Zona Leste que agora, esse mês de abril que nós vamos entrar, dia 13 de abril, vai ter uma mega rede com o tema testemunho, porque a nossa vida é rotineira e todos os dias temos testemunho para contar, né? E vai ser agora, dia 13 de abril, às 19 horas. Todos os jovens estão convidados. Onde é que vai ser? Igreja da Assembleia. Qual é o endereço? Avenida Topaz, o próximo Zona Leste. Dá o endereço. Faz o teu merchan direito. Já que tu vai fazer o merchan, vai fazer direito. Assembleia. Assembleia de Deus. Gente, a galerinha da Zona Leste, agora, dia 13 de abril, vai acontecer uma mega rede com o tema testemunho. Nossa vida é rotineira e todos os dias temos um testemunho para contar. E com certeza vai ter palestras, danças e teatros e mais de Deus para as suas vidas. E os jovens que não tiveram nada para fazer nessa data, compareçam lá que vai ser mais de Deus. A partir de que horas? Às 19 horas. Então tá certo, tá aqui o fit. Todo mundo tá convidado. Pode ficar com o microfone, entrega bem ali, ó, para a Priscila, que a Priscila tá bem ali, já que ela tá aqui. Soldado no quartel, quer serviço. 12 horas e 3 minutos. Obrigada, Ítalo! Olha, gente, daqui a pouco a gente vai trazer a informação para você. Vamos para o intervalo. Mas a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade mais uma denúncia, mais um crime ambiental sendo cometido por indústrias, por empresas. Essas indústrias e empresas estão fazendo descarte indevido do lixo industrial. É destaque que a gente vai trazer para você daqui a pouquinho. Não sai daí, não! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto